Dê, dê, lê, dê, lê, dê, lê, vaqueiro, carro aligado Diga, tô apaixonado e nem tem outro em seu lugar Mulher, vem cá, me abraça e dá o cheiro Se nunca amou, um vaqueiro não sabe o que amar Joga a mocinha em cima, na palma da mão Tcha, 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 tcha Lá vem ele que se apresenta, cebolinha do acordeon Ô cumpade, vamo ali, ô renada, mulherada Que hoje tem vaquejada, tem forró, tem brincadeira Se tem cachaça, tem forró e tem bré Feito a cara no mês, só chegou segunda-feira Dê, dê, lê, dê, lê, dê, lê, manda abrir as porteiras O futuro sai na carreira, vaqueiro, bota no chão Ô gente, jogou, velho Vem mulher pra todo lado, matando nós de paixão Dê, 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 lê, dê, lê, aquele cavaleado Diga, tô apaixonado e nem tem outro em seu lugar Mulher, vem cá, me abraça e dá o cheiro Se nunca amou, um vaqueiro não sabe o que amar Cala de Cali, ô 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 Manda abrir as porteiras Tudo sai na carreira Vaqueiro bota no chão Bochete, jogou, velho Vem mulher pra todo lado Matando nós de paixão Vaqueiro cavaleiro